Andamos às voltas Não quero ir embora, mas também não quero ficar Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Eras o meu mundo Nem era preciso falar Dizíamos tudo Apenas com um olhar Eu não sei o que aconteceu Já nem sei se és tu ou eu Já não estou seguro De que tu nos queres salvar Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Andamos às voltas Sem sairmos do lugar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar E vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo